Bom dia com poesia, de Paulo Leminski, bem no fundo. No fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela silêncio perpétuo, extinto por lei todo remorso. Maldito seja quem olhar para trás, lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem, problemas tem família grande e aos domingos saem todos a passear, o problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Beijinhos da professora Ângela Martins!